Olá, bem-vindos ao Papo com o Inventor. Aqui é o espaço para se conhecer mais a inovação e os avanços da ciência que podemos encontrar na UFPR. Hoje vamos conhecer a patente de uma nova abordagem para o tratamento do câncer, que utiliza uma substância extraída de cogumelos. Esse estudo foi feito por uma equipe multidisciplinar e os pesquisadores responsáveis por esse trabalho são a doutora Estelle Marcelo Petres Biscaia e o professor doutor Edivaldo da Silva Trindade. É um prazer apresentar os nossos convidados de hoje. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite. A gente que agradece. A Estelle e o professor doutor têm a sua trajetória aqui dentro da universidade, né? Vocês poderiam contar um pouco como se deu essa trajetória, por favor? Sim. Eu comecei no mestrado, né, essa pesquisa e fui desde o começo orientada pelo professor Edivaldo. E no mestrado nós iniciamos então essa busca e aí a gente seguiu no doutorado e no pós-doutorado com a mesma pesquisa. Então os resultados dessa patente, desse tratamento para o tumor é um resultado de muitos anos de estudo e pesquisa com a orientação do professor Edivaldo. Obrigado por estar aqui, obrigado pela oportunidade. Esse trabalho é fruto de um grupo grande, nosso grupo de pesquisa trabalha já com vários compostos onde a gente busca uma ação antitumoral. E nosso foco não é matar ação antitumoral, é reprogramar ação antitumoral. E o trabalho da Estelle foi um trabalho surpreendente para a gente, muito bacana. Ela começou lá atrás, em 2008, e veio evoluindo. Ela começou no mestrado, depois seguiu para o doutorado, depois do pós-doutorado. E esse é um pedaço do fruto do trabalho dela. É muito gratificante. Legal. Por que vocês decidiram pesquisar o uso dessa substância extraída do cogumelo? Então, quando a gente inicia um trabalho científico, a gente faz todo um planejamento e um projeto. Então, dentro desse planejamento, a gente busca toda a literatura científica para entender o que o mundo já viu, o que já acontece, dentro do que a gente esperava. Então, a nossa busca era tentar encontrar um agente que tivesse uma ação no câncer de pele do tipo melanoma. Então, o mundo todo buscava, dentro do que a gente estava conhecendo, agentes que matassem as células. Então, a gente entende que o câncer precisa matar as células para curar o câncer. E a gente tinha um pouquinho de diferença nesse pensamento. A gente entende, como a nossa área biologia celular, a gente entende que a célula não necessariamente precisa ser morta, mas que ela possa ser, de alguma maneira, alterada. Então, o câncer, especificamente, ele é uma proliferação descontrolada de células. O que isso quer dizer? Ele vai aumentando sem parar. Então, se você conseguir estabilizar esse crescimento do tumor, você consegue deter isso de alguma maneira. Hoje, então, essa substância, ela atenua. É como se ela não matasse, mas diminuísse esse crescimento das células, é isso? Isso. O que a gente viu nos resultados, nós até o momento trabalhamos com animais apenas. Nós ainda não chegamos na parte do experimento com seres humanos. Mas o que a gente viu é que, ao longo do crescimento tumoral, que a gente acompanha diariamente, o tumor que não é tratado, em comparação com o tumor que é tratado com a nossa molécula, ele tem uma diferença de 60% a 80%. Então, o tumor tratado, ele é muito menor do que o tumor não tratado. Então, existem alguns mecanismos celulares que fazem com que essa célula não cresça. Então, a gente ainda está investigando todo o mecanismo de ação. A gente tem alguns indícios, já alguns resultados, mas a ideia é justamente essa. E o nosso foco principal de buscar um agente que não matasse, é justamente pensando lá no final, na clínica, no paciente, porque se você matar a célula, você vai produzir efeitos colaterais. Então, esses efeitos que possivelmente vai gerar, vão ser prejudiciais na qualidade de vida do paciente enquanto ele está fazendo o tratamento. Então, nós vimos que a gente tentando buscar um tratamento que não tivesse esses efeitos adversos, poderia lá no final, quando chegasse no nosso paciente, reduzir o número de efeitos colaterais, o que beneficiaria muito. Hoje em dia, a gente tem muito problema na clínica, que os pacientes desistem do tratamento, justamente porque o efeito colateral é tão grave, tão tóxico e tão difícil de aguentar, que eles preferem desistir do tratamento do que aguentar o efeito colateral. Então, dentro desse sentido, que a gente buscou tentar achar alguma coisa que pudesse atenuar ou sem ter efeito mesmo. Até o momento, nós não encontramos nenhum efeito adverso desse tratamento. Uma coisa interessante é que não tem nada errado nos compostos que fazem o foco em matar a salto moral. O grande problema é quando ele mata a salto moral, mas ele também, por certa maneira, em menor quantidade, mas mata salas normais. E isso que é a consequência dos efeitos adversos, como queda de cabelo e uma série de efeitos adversos, que, como a ICL disse, os pacientes acabam, às vezes, se queixando tanto e acabam não dando continuidade ao tratamento. Então, o nosso foco inicial, desde o começo, foi buscar compostos que não tivessem essa abordagem. Vou dizer que foi difícil, foi uma trajetória contra a correnteza e até era difícil de sustentar, digamos assim. E a gente resistiu, seguimos bastante, muito contrário à literatura e hoje tem sido aceito em várias revistas internacionais, muito bem aceito. Então, o mundo passou a olhar de uma forma diferente, porque esses compostos que não matam a célula podem, de alguma maneira, reprogramar a célula. E é isso que esse composto que a STL trabalha faz, ele reprograma a célula. Então, quando a gente está olhando o resultado final, que é um menor volume do tumor, ou, às vezes, num foco de desenvolvimento de nodos pulmonares, que a gente já pensou numa metástase, tem um número menor, uma quantidade menor, é justamente porque a célula perdeu aquela agressividade, aquela capacidade tão maligna que tem. Então, é nesse sentido que esse composto se destaca em relação aos demais. A gente tem outros compostos também que tem um pouco parecido nesse caminho, mas esse composto que a STL trabalhou e a gente já está na segunda patente dele, ele é realmente muito promissor. Que ótimo. Esse composto, então, ele diminui a celeridade que as células cancerígenas têm no nosso corpo, no corpo humano, e sem trazer tantos efeitos agressivos ao paciente que está em tratamento. Isso, é o que a gente conseguiu visualizar até hoje. Legal. E por falar nesse nadar contra a corrente, queria que vocês contassem um pouco mais sobre essa trajetória, as etapas de pesquisa e desenvolvimento desse projeto. Eu posso contar um pouco da nossa trajetória? Foi meio curioso, porque minha formação é na área bioquímica, eu vim da Unifesp, e a gente é muito cético em relação a alguns tratamentos alternativos. Mas, durante a minha trajetória aqui, eu vinha de um laboratório que tinha muito recurso em São Paulo, trabalhei com a professora Helena Nada, com o Peter Dietrich, e chegando aqui a gente teve que pensar um pouco barato. E trabalhando com a professora Dolly, que trabalhava com homeopatia, e eu era cético com homeopatia, a gente começou a ver alguns efeitos na célula. E eu olhava e falava assim, puxa, mas isso aqui é água, né? E tinha toda uma estratégia, tem toda uma estratégia científica para isso, fazer sucursão e tudo mais, tem toda uma coisa. e a gente percebeu que tratando as células, com homeopatia, tratando as células do sistema imune, elas passavam a reconhecer as células de melanoma, as células malignas, né? Isso nos despertou que, opa, peraí, se isso aqui que é considerado água, mas tem todo um fundamento científico, e a gente fazia com todo rigor, né? Tem essa possibilidade? Será que os polissacarídeos, que era a minha formação, né? E o mundo trabalhava com concentrações altas, né? Se a gente trabalhar com uma concentração menor, que não mata a célula, mas procurar essas possibilidades, onde ela reprogramação, será que isso acontece? As etapas, assim, que a gente desenvolveu, né? Até chegar na patente, a gente, então, assim, existe um grande cuidado com essa extração, isolamento, purificação, caracterizar a molécula, né? Então, a gente tem parceiros que compram os cogumelos, que são desenvolvidos em estufas, igual os cogumelos que a gente compra no mercado mesmo. E aí, faz toda uma extração química para purificar isso. E aí, a gente sabe exatamente qual é o nome químico, qual é a massa molecular, a gente sabe exatamente a molécula que a gente está trabalhando. E aí, os passos para a gente chegar até o dia de hoje, digamos assim, a gente sempre inicia trabalhando primeiro com células, né? Porque a gente faz um screening muito grande. Então, são vários testes com diferentes concentrações, diferentes tempos de tratamento, que aí a gente inicia diretamente com as células, para não ter uma utilização de animais tão excessivo. Então, a gente só passa mesmo para o próximo passo, que é fazer um teste com animal, quando a gente já tem muitos resultados com as células e já tem muitos indicativos de resultados, de experimentos, que a gente chama de experimentos de malignidade tumoral. Então, são experimentos chaves que a gente entende que se alterou aquele especificamente, a gente provavelmente vai ter uma ação no animal. Mas a gente não tem como dizer só com o trabalho com células que vai dar certo ou não. Porque quando você está trabalhando em cultivo celular, você coloca uma célula num ambiente totalmente controlado. E isso é totalmente diferente de quando você trabalha com animal. E quando você trata um animal, tem todo o metabolismo, tem todo o meio do animal que é completamente diferente. Então, são várias etapas. Então, a gente primeiro faz todo o planejamento e a realização de experimentos em cultivo celular. E depois a gente passa para os animais. E aí, com os animais, a gente tem várias etapas desses tratamentos também. Então, até chegar num experimento que a gente possa dizer, olha, não, realmente a gente tem certeza de que esse tratamento está reduzindo o tumor. E como o meu trabalho com polissacarídeos e melanoma dentro do nosso grupo de estudos foi o primeiro, a gente ainda teve cuidado de repetir esses resultados em outras instituições para ter certeza do que a gente estava fazendo. Então, um dos nossos parceiros é o professor Dr. Roger Chamas, do ICESP, da Faculdade de Medicina da USP. Então, a gente repetiu tudo lá com os camundongos dele, com as células dele e aí deu o mesmo resultado. E dentro do meu doutorado de sanduíche que eu fiz nos Estados Unidos, em Tampa, na Flórida, num instituto de câncer que se chama MOFT, a gente repetiu tudo lá também e foram os mesmos resultados. Então, uma diferença de 1% dentro dos 60% de redução. foi muito bom a gente entender que o que a gente estava fazendo aqui era reproduzível, reprodutível em outros locais. Então, a partir daí que a gente realmente tomou a decisão de fazer uma proteção e aí a SPIN chegou nesse momento, no comecinho era agência de inovação e depois foi para a SPIN e nos ajudou nessa etapa. Então, são várias fases, né? Das células para os animais até a gente reproduzir, ter os artigos publicados para mostrar exatamente o que fazer e depois chegar numa proteção. E agora, buscar novos parceiros para continuar essa pesquisa. A proteção é a patente, né? A patente que é onde a gente, na verdade, o que a gente registra na patente é uma possibilidade de uso terapêutico, uso médico, né? Porque como é um composto de origem natural, eles não podem ser patenteáveis, né? E como essa substância que veio do cogumelo, né? Ela age no combate às células cancerígenas? Olha, o que a gente sabe até hoje é que ela tem uma ligação com uma proteína e essa proteína dentro do nosso organismo ela faz com que o tumor cresça mais. Então, essa proteína se chama galactina 3. Então, essa proteína, ela tem várias ações, várias vias de mecanismo de ação que ela é uma proteína pró-tumoral que a gente chama, né? Então, ela estimula o crescimento tumoral de diferentes maneiras. Então, nós conseguimos mostrar no último trabalho que esse polissacarídeo ele tem uma ligação direta com essa proteína. Então, nós acreditamos que por essa ligação direta ele impede fisicamente com que essa proteína faça novas ligações e novas ativações de mecanismos pró-tumorais. Mas a gente tem outros resultados que mostram indícios de mudanças naquele microambiente tumoral como mudança de pH mudança de proteoglicanos e glicosaminoglicanos que são moléculas que são produzidas ali no ambiente do tumor. Então, a gente ainda está caminhando para entender todo o mecanismo de ação mas o que a gente sabe até hoje que são muitos efeitos para produzir um resultado. Dificilmente a gente vai entender que é uma ação só. Então, a gente também entende que o sistema imunológico também pode ser ativado mas a gente ainda tem que fazer alguns outros resultados para alguns outros experimentos e resultados para verificar isso mas de uma maneira geral o que a gente sabe é isso que é o nosso motivo do nosso segundo pedido de patente mostrando que esse polissacarídeo é um agente ligante de galactina 3 e aí isso faz com que impeça essa ação. É como se ele bloqueasse a fechadura. Eu vou resumir uma analogia. é como se a célula tumoral recrutasse vários parceiros para agir em conjunto para se desenvolver. O que esse composto faz é agir justamente num parceiro-chave num braço direito da célula tumoral que é essa galactina 3. Quando ele age e impede, sequestra impede que ele continue a célula tumoral fica desprovida e ela não consegue se desenvolver tanto. Então esse é o grande beleza. a gente conseguiu identificar que a ação prioritária é por aí. A gente já viu que tem outras possibilidades mas a ação prioritária é por aí. E o bacana é que por agir nesse mecanismo acaba não mexendo com as células normais por isso que não tem um efeito colateral. Interessante. Porque a célula tumoral ela tem muitos mecanismos de defesa e sobrevivência. Então ela sinaliza com que outras células que estão perto produzam algumas coisas que pra ela são importantes pra crescer. Então é um ambiente que ela vai manipulando mesmo. Então se a gente conseguir alterar esse ambiente pra que ela fique mais fraca ela já não consegue crescer tanto. Essa que é a ideia. Entendi. E o impacto dessa invenção? Qual é o impacto dessa invenção no tratamento do câncer? E como pode ajudar os pacientes? Quando a gente iniciou esse projeto o nosso foco era tentar utilizar essa molécula esse polissacarídeo junto com a quimioterapia já utilizada pelo SUS. Então nós temos muitos resultados mostrando que há uma ação em conjunto. Porque a gente entende que um oncologista ele não vai simplesmente retirar uma quimioterapia que já está em uso. A quimioterapia para o melanoma ela foi descoberta em 1975 e é utilizada até hoje. A gente tem outros mecanismos de imunoterapia terapia alvo mas especificamente os pacientes do SUS eles ainda recebem a grande maioria recebe a da carbazina. Em 2020 se não me engano que foi aceito com que o SUS pagasse imunoterapia. Então a gente ainda é muito caro ainda é muito caro essa diferença é 30 vezes mais caro sabe um tratamento para o outro então realmente é utilizado a quimioterapia com a da carbazina e essa quimioterapia causa muitos efeitos então o que a gente tentou associar esse tratamento junto com a da carbazina e a gente viu que potencializa o efeito antitumoral da da carbazina também. Então quando a gente tem essa associação que a gente chama de terapia adjuvante com a adjuvante que está em conjunto ela tem um resultado bem melhor. Diminui também o efeito colateral da da carbazina isso é uma coisa interessante. Isso. A gente vê os animais eles ficam diferentes quando está só com a da carbazina você sente que o animal fica mais quieto existem alguns sinais que a gente consegue avaliar cientificamente para entender como que o animal está e quando a gente associa esse tratamento junto a gente consegue ver que o animal fica mais disposto digamos assim né então dentro desse processo que a gente entende que isso pode ser benéfico lá na frente né quando a gente conseguir chegar até o ponto de utilizar com pacientes mesmo na clínica humanos que a gente possa fazer com que esses pacientes tenham uma melhor eficiência desse tratamento e que tenham uma melhor qualidade de vida aí seria um tratamento ideal né que seja melhor e mais tranquilo que bacana eu queria só reforçar esse conceito né porque assim veja a ideia que a história está passando é uma ideia muito interessante porque nos países de primeiro mundo digamos assim mais ricos né a da carbazina não é o tratamento de escolha mas nos países com menor condição o tratamento de escolha sim é esse e tem muito efeito adverso né que é justamente aquilo que a gente estava falando no início né então a beleza disso é poder associar a esse medicamento que já é utilizado né que tem um custo menor e diminuir a expectativa é diminuir os efeitos colaterais melhorar o efeito quando junta potencializa o efeito né e até melhorar a adesão ao tratamento e consequentemente uma melhora do paciente é bom a gente dizer que é ainda experimental a gente não está na fase ainda de teste em humanos né não está disponível ainda está em fase de teste em animais mas ele é muito promissor certo então só para o público entender quando utilizado em conjunto né com o tratamento tradicional quimioterápico tem uma potencialidade maior em matar as células né e diminuir os efeitos colaterais é isso mesmo né isso a gente vê que ele sozinho tem o mesmo efeito do quimioterápico sozinho e os dois reduzem em torno de 60% o volume tumoral em relação ao controle mas se você colocar os dois juntos essa redução cai para 80% então ele reduz ainda mais né fica estranho falar que cai para 80% mas digo aumenta a redução né então o tumor só com o nosso polissacarídeo ou só com com a da carbazina ele tem uma diferença de 60% e aí quando você associa essa diferença vai para 80% então ele fica ainda muito menor então essa que é a ideia então a gente entende que ele poderia ser utilizado sozinho também mas se a gente já tem um quimioterápico que já funciona e que a gente pode associar para melhorar o efeito seria muito benéfico esse é o grande problema do melanoma porque o melanoma quando ele está na fase metastática a sobrevida do paciente é muito baixa então é um dos cânceres mais agressivos então todas as formas que a gente possa encontrar para buscar uma ação mais rápida e melhor é bem-vinda porque os pacientes têm essa grande dificuldade qual é a próxima etapa para avançarmos nessa pesquisa e desenvolvimento estamos fazendo alguns experimentos para novas doses e diferentes vias de administração então a gente testa via oral e via intraperitonial no camundongo que é uma injeção no peritônio na barriga que é a forma mais rápida de fazer um efeito então nesse momento a gente está estudando farmacologicamente como que isso poderia ter um melhor resultado então a gente está estudando novas doses e novas vias de administração para que a gente possa até aumentar um pouquinho esse nível de maturidade da patente e que a gente possa num próximo momento então fazer já um experimento numa escala semi-industrial e por falar então no mercado já existe alguma especulação algum investidor interessado nessa substância que atua como remédio futuramente atuará? infelizmente ainda não mas estamos buscando novos parceiros que possam investir nessa ideia o que a gente tem algumas procuras é de pacientes tentando utilizar mas a gente infelizmente ainda não não está nessa fase mas a gente gostaria muito de ter novos novos parceiros que nos ajudassem nessa próxima etapa eu queria dizer que a gente da academia a gente é muito é muito centrado é muito preocupado na qualidade na confiabilidade dos dados e a gente é muito muito primário ainda na busca de estratégias de investimento na busca de estratégias de escalonar isso eu acho que essa participação aqui também é um bom caminho para divulgar esse trabalho com certeza tem muitas indústrias farmacêuticas indústrias que queiram desenvolver um novo composto que estejam interessadas e a gente está aberto à discussão como ele está patenteado pela universidade é um caminho extremamente seguro confiável é um caminho oficial não é um caminho extra oficial é um caminho oficial então é esse esse momento é um momento de divulgação que você pode conhecer e nos procurar para isso então fica aberto aos investidores que estiverem interessados nessa patente entrem em contato com a gente e desejo muito sucesso a vocês nesse desenvolvimento na parte final tomara que dê tudo certo com certeza dará muitíssimo obrigada Estelle Edivaldo e a você que nos assiste termina aqui o papo com o inventor de hoje o seu programa de inovação e divulgação científica para todos até o próximo episódio O que é isso? A CIDADE NO BRASIL